E o sorteio mensal do mês de junho é de uma Alpi Hidra do Deserto Lembrança com adesivo dourado do Fallen no Scope, dropada durante uma partida da Imperial no Major e mais 10 facas Dopplers. No total serão 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Vamos que vamos. Tá de boa? Posso dar ele? Vamos lá então. Peixeco IF. Manda a Steam senha e Steam guarde aqui, por favor. Cupom SORTE. 40% de bônus, 50 dólar, 50 vira quanto? 70, naquele jeitão. Bora. E aí, o que o Nair busca para ele? Tá permitido ser guloso hoje, velho? Tipo uma case harness de 170 dólar. Tipo pá. Pá. Pum. A gente dá uma olhadora aqui. 37, 25. E a gente já vira aqui e faz o dei. Tá permitido ser guloso, chat. Está permitido. 50 dólar. Ah, essa faquinha não está disponível, velho. Pena, mano. Pô, Casey Hartnett por Casey Hartnett vai ficar de navaja. Navaja. Coisa boa. Coisa linda. Casey Hartnett. Tá lá. 50 dólar. Virou 150. Cento e cento. É, sobrou 12 dólar ainda, né? Era quase 170, né? Blue jump. Blue jump. Blue jump. Blue jump. Agora é só esperar chegar. A gente fez um aprimoramento de 50 dólar. De 61 dólares para 167. Isso é csgol.net. Cupom sorte. 40% de bônus no seu depósito. A gente depositou 50. 50. Triplicou. Foi para 150. Só que a gente ainda tem 12. Chegou a faquinha dele, Clá. Chegou. Chegou. Ela vale a burduada de 770 reais. Ele não tinha fa... Ah, não. Ele já... Ele tinha uma navaja. Ele tinha uma navaja. Agora tu tem uma navaja mais pique, irmão. Vamos dar uma olhada como é que ela está. Agora tu tem uma navaja mais pique, velho. Agora tu tem duas navajas. Dá para tu usar uma navaja de CT e uma de TR. É blue jump. Não veio. Mas está legal. Não está cinza também. Está legal. Sabe o que dá para você fazer, mano? Independente se ela veio com azul, com dourado, com cinza. Ela vale esse valor aqui, né? Dá para você pegar essa faca. Juntar com essa outra faca. E pegar uma faca mais legal em algum site de troca. Ou tentar fazer alguma negociação do tipo. Se você ainda acrescentar mais um pouquinho de dinheiro na troca. É capaz de você pegar uma faca muito da hora, velho. Ó, 500 com mais 700. Já tem quase 1.300 aqui, né? Se colocar os quebrados aqui. Quase 1.300 reais. Dá para tentar pegar um bagulho da hora. Ó, a gente tem aqui 12 dólares. Porém, a gente ainda tem as caixas grátis dele. É. Essa é a ciganete, né, papito? Caixa grátis. A gente já lucrou e ainda tem o chorinho. O chorinho do chorinho aqui, velho. Tome. 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 Ok. 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 E ok. Guys. Opa, ainda tem mais uma? Mais uma. Tome. Tome. Legal. Legal. Nossa, clã. As caixas grátis vão acabar daqui 22 horas? Não, pera. Essa caixa grátis aqui vai acabar daqui 22 horas, mano. Ah, vão tirar a xerife, mano. Ou vão remasterizar ela. Não sei, né, velho? Não sei. Vai que coloca outra caixa no lugar dela. Vamos ver. Mas vamos ver aqui o que dá pra aprofitar. Ele já tem luva, clã. Ele já tem luva. Na moral, não precisa nem ser muito gulosão, não, mano. Mas 30 dó aqui dá coisa linda. De verdade. Pô, uma K Nightwish. Ó. Será que vem? Nossa. Vamos tentar, vamos tentar. 3% é muita chance, Saulo. 3%. Eu daria um TEI. Vamos ver. Vamos ver aqui como é que tá os Proveble. 38, 57, 59. Dá pra dar um TEI mesmo. 22,7 foi. CSGOL.NET Cupom Sorte. 40% de bônus no seu depósito. Ganhamos a AK e ganhamos a faca pro inscrito com um depósito de 50 dólares. 50 dólares aqui, ó. 50. 50 usando o Cupom Sorte virou 70. Ele não vai poder participar do sorteio relâmpago. Só do mensal. Do mensal ele pode. Porque eu que depositei pra ele, ele não pode ir do relâmpago, mas mensal ele pode. Então além do Profit, ó. Se coloque no lugar dele, como se você tivesse depositado 50. Você já teve o Profit absurdo. Você ainda vai poder participar de uma... De um sorteio de uma Alpidra mais 10 facas Doppler de 50 mil reais aproximadamente. Além disso, todos os dias sorteios diários, relâmpagos. Hoje é uma Noma de Casey Hardened e uma Survival Casey Hardened. É só vantagem atrás de vantagem para utilizadores de Cupom Sorte. Ah, Cupom Sorte, papito. CSGO.net, Cupom Sorte. Esqueça tudo. Chegou a AK dele. Chegou a AK dele. Testado em campo. Eu ainda vou mostrar aqui ela no jogo pra vocês, ó. Ó. Olha que AK linda que ele levou ainda, ó. Ó. Agora tá de faca e agora tá de AK nova. Essa AK é muito louca. Float 035. Essa AK é muito da hora. Muito da hora mesmo. Cupom Sorte, né, irmão? Cupom Sorte, né, irmão? Olha esse Profit aqui em cima então. Então toma! Deixa o like aí no vídeo. Tamo junto. Quem deixar o like aí, falaram que só ganha sorteio de depósito. Quem deixa o like no vídeo, não sei se é verdade. Então já deixa o like aí. Vai que tu ganha o sorteio. Passei... Boa, boa. Duas caixas, uma deserta e dessa? Tá legal. Quanto que ela vale? É, pagou a chave e a caixa, né? Pagou. Quanto que tá custando cada caixa dessa que a gente tá abrindo? Quatro. É, pagou. Pagou a chave e a caixa e deu um lucrinho ainda. Bora. Faquinha, faquinha, faquinha. Por favor. Galil. Pô, vamos pedir então uma Alp Neonora StatTrak Factory New. Pode ser, chave? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL